Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vim aqui no Verizon, uma loja de telefone, uma companhia de telefone, pra tentar resolver esse meu problema. E olha que eu já deparo aqui, join our team today, scan to apply. Ou seja, estão contratando pra trabalhar aqui na loja e é só você escanear ali. Você tá entendendo? Tem emprego em todos os lugares e o pessoal não está encontrando trabalhador. É só isso. Então vamos lá, o meu celular, o que tá acontecendo? Já tá cheio, já tem 500 gigabytes e eu não tenho mais espaço pra gravar nada. Então eu tenho que ir lá conversar com o cara e já vou aproveitar e mostrar alguns telefones pra vocês e alguns preços, tá? Vamos lá. Eu vou te falar, é todo lugar que eu vou, tem essa plaquinha de pessoas contratando, cara. É impressionante. Então eu vou ali. Eu fiz um vídeo muito tempo atrás sobre o iPhone, o iPhone 13, né? O iPhone 13, quando eu vim comprar. Só que acabou que eu nunca nem postei. Isso foi ano passado. Então esse daqui é o Max, né? Isso daqui que na verdade eu tô querendo comprar. C-Pricing. Ó, eu vou ter que comprar esse daqui, ó. 1 terabyte. Olha quanto é que tá? 1.599. Por quê? O que eu comprei foi 512, ó. 512 é 1.399. Por quê? 200 dólares a mais, eu tenho a capacidade. Tá vendo? Eu vou ver se eu consigo trocar. Eu vou ver se eu consigo trocar. Mas eu acho que vai ser muito caro. O que eu tenho é esse daqui. É o Pro. Né? Que C-Pricing. Então quanto que eu paguei o meu... O que que é isso na minha unha? Ó. O que que é isso? Eu incomodada com o negócio que tá aparecendo na minha unha. Mas tudo bem. É... 512. Ó. 1.000... Você tá vendo? 1.299. Quando que aqui seria 1.300. Só 100 dólares a mais, você já teria o Pro Max. Você tá entendendo? Então, assim, eu dei bobeira em ter comprado esse daqui, tá? Esse daqui é o 13. Esse daqui é o 13. Então, ó. O 13 de 128. 128 pra mim nem dá, tá, gente? Eu nem penso nem nessa possibilidade. Mas... Tem 512. 1.009. 1.099. Olha aí. Eu não sabe nem ler o negócio. 1.099. Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Tá. Esse daqui, ó. 899.99. Eu não compraria esse, né? Eu já dei bobeira em que comprei esse. Vamos ver aqui o Mini. C-Pricing. 699. De 12, né? 128 gigabytes. 256, 799. Esse daqui não tem nem a opção de... De ter um terabyte. Então, assim, nem compraria esse daqui, né? Vamos combinar? Por que que a tela tá assim? Ah, tá. Eu compraria o iPhone 12. A diferença é muito grande pro Brasil. Eu não sei como que vocês conseguem comprar aí, sinceramente. Tem aqui, ó. 849. Ou 256 gigabytes. Então, assim, esse daqui... Muita gente tem o 12, né? Isso aqui ainda estaria num preço acessível. Eu acho. E deixa eu ver esse daqui, ó. Que dinheiro vocês acham hoje? Um, um, um. Eles estão separados? Quem foi aqui primeiro? Um, um... Esse... Ou seja, comprei, levei essa facada aqui. Comprei o 13 Pro. Olha, então, essa brincadeirinha veio com um total de 524 dólares e 30 centavos. Tá? Esse... Eu tinha... Era o Apple 13, né? Que era o 13. E aí eu não tinha o Pro. Eu nem sabia disso. E ao invés de ter 500 gigabytes, agora eu tenho um terabyte. Né? Vou ter que pagar. Vou ter que pagar isso. E aí a minha... O meu... Pagamento mensal, né? Vai ser 144 por mês. Então, assim, não tá tão caro. Mas pagar hoje 4, 524 é sacanagem, né? Mas eu já não tenho mais espaço no telefone. Então eu tive que fazer isso, cara. Eu tive que... Eu comprei um... Eu comprei esse daqui, né? Então... Ah, não. Não comprei esse daqui, não. Mentira. Comprei esse. Vamos ver de novo, rapidamente. Que naquela hora que eu tava... One terabyte. Upsi. Ah, já foi, já. Mil quatrocentos e noventa e nove. Ou seja, mil quinhentos. Tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. É a vida. E vai sair o... E vai sair... Como é que fala? O quatorze, né? É... No outro mês. Ah, vou fazer o quê? Se eu pudesse, eu compraria um iPad. Vamos ver quanto é o iPad. Se pricing. Quanto é que tá? Vai mais pra mim. Olha! O iPad tem two terabytes. Esse daqui, ó. Nossa senhora. Dois mil... Dois mil dólares. É... É Brasil. Pra vocês deveria... Vai ser muito mais caro do que isso, né? Eu vou parar por aqui. Porque eu já gastei meu dinheiro hoje. Quinhentos dólares. Numa coisa que eu não tenho. Mas eu me dei de presente. Meu aniversário é só em novembro. E estamos... Que mês? Estamos em maio. Então, assim. Então, já era. Vou pra casa. Entendeu? Com essa... Com essa bagaceira aqui, ó. Tudo bem. Esqueci de falar. Uma coisa que eu esqueci de falar. É que vai ser entregue... Em dois dias. Ele mandou. Ele pediu... Como é que é o nome? Eu pedi o cinza. Né? Não. Prata. Vai chegar o prata. E depois eu faço outro vídeo. Fazendo o unboxing pra vocês. Eu esqueci de comentar rapidinho. Os 366 dólares. Mais ou menos que foi. Eu tive que pagar pra quitar, né? O telefone que eu tinha comprado. É... Em dois mil e vinte e um. Acho que foi no meio de outubro. Então, eu tive que quitar. Aí teve a taxa. E teve mais alguma coisa. Alguma outra taxa lá. De 35 dólares. Alguma coisa assim. Vou explicar aqui pra vocês. Assim. Mais ou menos. Mas eu esqueci de comentar num vídeo. Então, por isso que eu... Quis aqui só ressalvar aqui. Porque... Eu não queria esperar os dois anos. Pra poder trocar, né? Então... Eu tive que fazer essa troca logo. E que tal o telefone? Faltava 366 pra quitar. Então, foi isso. Não deixa de dar o like, por favor. E se você ainda não se inscreveu. Se inscreva no canal. Tá bom? Beijo!